Cara, esse aqui vai ser massa, hein, moleque? Rap do Kaido, a criatura mais forte do mundo. Será que vai ter referência ao mangá? Muito provável, né? Porque o W.O. já colocou ali Kaido, não Kaido, tá ligado? Kaido, que... Bom, Kaido, pra quem tá ligado, é o nome romantizado do Kaido. Tá ligado? Mano, pera, eu não sei qual é a diferença, mas Kaido é o nome romantizado dele. Sem o U. Eu não sei o que significa, mas deve significar alguma coisa. Com o U, é o nome original dele, Kaido, tá ligado? É o nome dele, é o nome que tá no cartaz de procurado. Kaido, nome romantizado, Kaido 1, com o cartaz de procurado. Então, ele colocou Kaido 1 no título, Kaido 1. Ou ele colocou porque, sei lá, uma mera coincidência, ou ele colocou porque o rap vai ter alguma referência do mangá. Ainda mais agora que o Kaido foi derrotado. Então, soltar um rap desse justo quando o Kaido foi derrotado, tá ligado? Acho que faz algum sentido, tem alguma coisa aí. Só não entendido o porquê da criatura mais forte do mundo. A não ser que se fosse, tipo, um bagulho de superação, um bagulho assim, sei lá, não sei, dane-se, raça, não sei, dane-se, tá ligado? Quer se o Luffy derrotou ele, né? Tá meio foda, né, falar que ele é a criatura mais forte do mundo. Então, vamo lá. Cara, espero que tenha muita referência ao mangá, velho. Porque tem muita coisa legal do mangá do Kaido agora, velho. Foi revelada a história dele, praticamente. Praticamente, não foi, né? Ele é novo, faz, as coisas... Tá, ele não queria ser o rei. Essa é a truque. Na verdade, ele não queria ser o lobo do seu nome. Ah, o lobo, não sei lá, mano. O cara só enrede, não é? Dane-se. Novo Joey, pode. E o foda é que ele se deixava ser preso. Olha lá. Caraca. O foda é que ele se deixava ser preso só pra poder comer. Geração, caraca. O ano ficou muito foda, tia. A look dele do ano é que é muito foda. Mano, é... Mano, o ano é muito foda. Na moral, o ano ficou muito foda, tia. O ano ficou muito pica, moleque. Tipo... Ficou muito, muito da hora. Olha lá. O filho do Caio, filho não, a filha, a filha do Caio. Nossa. Ó. FRACO. Muito Pikachu. E o Love quebrou o bug dele, do shift dele, muito Pikachu. É a forma Íbida dele, é a Íbida, é a Íbida, é a Íbida, é a Íbida. Eu acho que ele vai colocar o Nikko, não é possível. Ah. Tatsumaki. Mano, eu acho que ele vai colocar o... Mano, ele vai colocar. Olha lá. Pique, hein, tio. O haki do rei. Caraca, tio. Será que ele não vai falar do Nikko, mano? Porque, bom, ele perdeu... Não, ainda tem muito tempo de rap, eu acho que ele vai falar. Tem muito tempo do rap. Tem um pé... Delível fraco. Muito Pikachu. Na moral, muito da hora, tio. Pô, o Kaido é muito pica. Kaido é muito da hora, mano. Eu quero ver agora outro personagem que vai ser muito pica também quando voltar, desgraçadamente. Oxi. Olha lá. Ah! Olha lá. Eu acho que é agora. De novo levantou. De novo vai pro chão. Aham. Ele perdeu duas vezes, né? Veja a minha forma aí, Breda. Se me atingir, você não vai ganhar. A observação também pode usar. Meu armamento não vai quebrar. Não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer a terminação. De novo levantou. De novo vai pro chão. Olha lá, olha lá, olha lá. É isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Eu deveria simplesmente ter cortado sua cabeça. E declarado minha vitória a todos. Mas parece que você também não é Joy Boy. Ah! Nossa! Nossa! Será que no final ele vai terminar falando do Bargir que mostrou no mangá? esse cara será queimada, Me diga o mundo que você almeja. E o que te dá forças pra pode lutar. Eu vejo como seu legado se constrói, talvez você seja a do... Joy Boy! Ai, 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 ai Ai, que foda! Caraca! Olha lá, o homem capaz de me derrotar. King, eu sei que é Joy Boy. Que foda, tio. Caraca, ele colocou tudo do mangá, mano. Caraca, que foda, tio. Mano, ele fez esse app quando, mano? Porque isso não foi tanto tempo que aconteceu assim, tio. Pra ter sido bem produzido assim. Caraca, que foda, mano. Olha, é rap, tio. Na moral, muito pica, mano. Muito, muito, muito pica. Não é só o rap do Kaido, tá ligado? Tipo, é do Kaido, é da visão do Kaido. Mas é da visão do Kaido dos episódios mais atual do mangá, mano. Ficou muito pica, velho. Caraca, isso ficou muito da hora, na moral. É do Kaido, tá ligado? Óbvio. Mas é do Kaido dos episódios atual do mangá. Porque é atual do mangá, é o Kaido. É o Kaido e o Love, basicamente. Várias outras coisas acontecendo, é claro. Mas, tipo, ele pegou, literalmente, esse rap. Esse rap aí, é um pouco da história do Kaido. Tá ligado? Tem a história do Kaido, ele já mostra a história do Kaido. Fala sobre o King. Fala sobre o Kaido ter sido preso. Fala sobre o Kaido escapar. Fala sobre o Kaido, ninguém conseguir matar. Fala... Ele fala tudo, ele fala a história do Kaido, tá ligado? Ele literalmente pega e fala a história do Kaido. E além de falar a história do Kaido, tá ligado? Ele pega e fala a luta do Kaido contra o Love. Do início ao fim, você vai parar pra perceber. O rap inteiro, tá? É a luta do Kaido contra o Love do início ao fim. Você vai parar pra perceber o rap inteiro. O início do Love perdendo duas vezes. Tesouro, ajuda, pá, abre as catrizes. Ó, pá, pipi, não sei, vai acontecendo. Big Mom, os nove espadachim lá, os nove corsários, esqueci o nome deles. Dane-se. Os nove espadachim lá, chega lá, esqueci o nome dos caras. Porque, bom, igual eu falei pra vocês, eu não acompanho One Piece, tá? Eu vejo só umas coisas ou outras. Então, eu não conheço muito de One Piece. O que eu conheço é bem pouco. Mas, tipo, chegou os nove espadachim, pá, e tal. E batalhando contra os caras, entendeu? Então, tipo, depois mostra outra derrota do Luffy. Mostra outra derrota, se não me engano, o Luffy é derrotado duas ou três vezes. Uma no início, que foi quando ele virou, ele deu um soco no Kaido. E o Kaido deu só uma na cabeça dele. Aí eu acho que durante a batalha ele é derrotado umas duas vezes. Não tenho certeza. Ou é mais uma, alguma coisinha. Eu sei que ele é derrotado umas duas ou três vezes. Aí, tipo, depois ele ainda mostra o Nika do Luffy batalhando contra o Kaido. Mostra que o Kaido tancou o Nika durante um tempo, tá ligado? Então, tipo, ele mostra tudo, mano. Literalmente. É a batalha do Kaido com o Luffy no início ao fim desse rap. E com a história do Kaido. Mano, perfeito. Tipo, perfeito, perfeito. Eu não tenho nem o que falar, mano. Perfeito, incrível, na moral. Bom, mas é isso aí. Eu acho que eu vou deixando o vídeo por aqui. Comenta uma coisa aqui nos comentários. E é isso aí, rapaziada. E agora com a derrota do Kaido. O que vocês acham? Mano, o que vocês acham que vai acontecer? Porque tem gente teorizando que o Barba Negra possa ter três frutas. Porque ele tem três personalidades. Bom, é uma teoria bem maluca. Mas se você for ver tudo do Barba Negra, mostra alguma coisa de três personalidades. Chapéu dele, três caveiras diferentes. Os dentes, quando ele vai batalhar. Só três dentes arrancados, tá ligado? A barba dele, três nós, entendeu? Então, tipo, tem gente que fala que ele tem três personalidades. Por causa disso, ele vai ter três Akuma no Mi. Senagura, Yami e mais uma. E tem gente cogitando que ele vai pegar do Kaido. E tem gente cogitando que ele vai pegar uma Akuma no Mi do Kraken. Que nunca vi antes na minha vida. Que pode mergulhar, sei lá que merda. Como é que seria isso? Mas, bom, eu vou deixando o vídeo por aqui. Comentem o que vocês acham que vai acontecer agora após derrota o Kaido. Vai chegar uma Barba Negra e vai roubar o fruto dele? Vai preso? Sei lá. Vai aquetar o facho? Não sei. É isso aí. Até o próximo vídeo. Fui.